E aí, partiu Manhattan depois de muito tempo, vou comprar um chiquezinho aqui, ó família, hoje eu vou ser guia turístico, guia, hoje é o meu dia de ser guia, tá osso, aí, tá todo mundo, vai aparecer no vídeo aí, seu sonho, e aí bichão, esqueceu como compra? Coloquei a boa, maquininha não quer dólar, tá pedindo real, mano, aí ó, põe ao contrário, aquela cabeça pra frente, pra cima, viu, agora vai, parece que não assistiu o Turistano, mano, Turistano ensinou, hein, Turistano, cantou, moleque, ali põe em crédito, ali põe em crédito, já falou quanto? Espanhol, Metrocard, Obtener uma nova tarjeta. Mano, coloca 10 contas e se faltar não é que foi mais. Está com dó de pôr dinheiro? Mais um dólar. Isso aqui dá trabalho para ganhar, meu irmão. Vê se ela come rápido. Não vai acertar, tem que ser a cabeça para cima. O rosto da nota tem que ser. Assim mesmo. É esse velhinho aí. Aí bichão. Agora vamos. Pegar um pefizão. Vai tempo que eu não pego um pefizão. Olha Lula. Nossa, vai tempo que eu não vou nessa aqui. Será que eu sei andar em Manhattan ainda? Olha. Olha. Aí, olha. Pensei que eu não ia deixar eu entrar não. Então, faz tempo, hein? Eu não pego o pefizão aqui no urcão. Aí vamos lá. Já veio o pefizão. Para o Tio Manhattan. Só que só vai sair daqui 14 minutos, olha. Só tem nós no trem, olha. A Gabi, a Gabi. Manu, a Manu. Aqui, olha. Aqui, olha. Aqui, olha. Aí, olha. Tá com vergonha, tá com vergonha. O problema que os caras, muitas das coisas que eles ficaram querendo é semana de presa. Aí a gente vai. Galerinha, temos uma parada aqui antes de chegar em Manhattan. É um local maravilhoso. Que eu sempre trago as pessoas que vêm do Brasil aqui nesse local. Porque é uma vista... Então, vocês que me acompanham no canal já viram essa vista aqui. Eu já fiz vários vídeos aqui, inclusive. Mas essa vista aqui é demais. Eu sempre gosto de trazer as pessoas aqui, mano. Essa vista aqui é... É top demais, mano. Você é louco. Para mim, a melhor vista de Manhattan é aqui. É muito bonito. Muito bonito mesmo. Aí eu trouxe a galerinha aí, olha. Estou com a excursão. A excursão do Tio Rodrigo, olha. A excursão do Tio Rodrigo. Mas essa vista aqui é fora de série. Agora, depois de muitas fotos. Todo mundo tirou foto, fotos, fotos, fotos. Bora lá para Manhattan agora. Na verdade, a gente vai pegar o trem, né? O trem, ele passa aqui, olha. Por baixo da água e sai lá, olha. Lá no Old Trade Center. É só mais uma estação. A estação fica ali, olha. A estação fica ali. Ele vai atravessar o rio por baixo da água, o trem. E sai lá, olha. Lá no pé do Old Trade Center. Aqui a gente está no estado de New Jersey. Do outro lado, o estado de Nova York. E o que é fundo essa estação aqui, galera? Dá uma olhada. É fundo, hein? Também, né? Vai ter que atravessar o rio. Então imagina a fundura. E aí, galera. Chegamos aqui no Old Trade Center. A nova estação, né? No Oculus. Vamos sair lá para a rua. Por aqui, pessoal. A excursão é por aqui, olha. Todo mundo aqui, por favor. Dá a mãozinha para não se perder. Isso aí. Nossa, galera. Fazia muito tempo que eu não vim aqui. Sério mesmo. Eu não lembro a última vez que eu vim aqui. Faz muito tempo. E hoje é feriado. No dia 1º do ano, 2023. E está lotado isso aqui, mano. Caraca. Acertado muito. Jesus. Gente rica sim, olha. Vai vir para os Estados Unidos comprar iPhone Pro 14. Aí, olha. Gente rica é outro nível. É assim que eu gosto, olha. Olha a da Apple. Aí, olha. Bravo? Vai comprar? Vai comprar. iPhone 14 Pro, olha. Vamos ver. É um Pro e ele é um Pro Max. Olha aí o bichão aí, olha. Pro Max. Rocho? Rocho. Rocho. Esse é o mais famoso. Esse é o mais lindo. É o mais famoso. É o popular. Tem o Pá também? Tem o mais famoso? O mais famoso é o Rocho. Todo mundo quer o Rocho. É, Gabi. Eu comprei. Aí, olha. Todo mundo quer o Rocho. Todo mundo quer o Rocho. Aí, olha. Parece criança comprando brinquedo. É o brinquedo de criança e a brinca, né? Já grudou o Rocho você também? Já grudou o Rocho você também? É. 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 iPhone Pro Max. Tá comprando. Pensei que ele tava brincando. É a alegria do brasileiro. É o iPhone dos Estados Unidos. Vamos ver, galera. Acabou de fazer o... Olha, no Old Trade Center ainda. Manhattan. É fraco? Vamos ver. A mulher foi pegar o telefone. Vai comprar o telefone e o relógio. Daqui a pouco eu mostro a nota pra vocês. Aí é o bravo, ó. Tirando foto, tá certo, caralho. Tá de jovem, jovem, gente. Esse é longe da Apple. Aí, ó. Comprou um iPhone Pro. Esse é o Pro, não. Esse é o 14. 14 Pro. 14 Pro. 14 Pro. 1099 dólares. E esse comprou mais do que? Um Apple Watch. Ó. Apple Watch. Aqui, ó. É isso, hein. Tudo deu 1.660 e pouco. E agora resolveram comprar outro. Foda-se. Aí tem dinheiro. Cadê a crise do Brasil? Cadê? Não. O Lula voltou, pô. Ah, é. Lulinha voltou, pô. Aí tá certo. Agora é só picanha e compra. Compraram mais um. Compraram mais um. Vou ter que filmar isso. Não é todo dia. Eu quero a sacola. Ó. Ó. É lá que eu quero a caixa. Só que esse aqui é o Pro Max. Esse aqui é o bichão, ó. Tá tudo aí? Quanto que vale essa sacolinha aqui, Brasil? Ó. Como é que tá? Ó. Como é que tá? Aí, ó. Compraram um. Qual que é esse aqui? O 12. Apple Watch, iPhone Pro e compraram um Pro Max e o pau tá quebrando. Só o Rodrigo que tá comprando nada. Aí, meus amigos, saímos da loja da Apple finalmente. Ovo comprou uns 40 celular lá. Jesus! A gente tá aqui no óculos, ó. Ainda tá rolando a decoração de Natal ali. Tudo muito cheio, tudo muito lotado, mano. Mas é bonito essa estação, né? Esse shopping barra estação, né? E aqui, galera, você pode ir pra qualquer lugar de manrada também. Tem metrô ali. Tem metrô ali. Você pode sumir. Aqui tem a linha A azul, C azul, 2 vermelha, 3 vermelha, J bege, Z bege, 4 verde, 5 verde, R amarela e W amarela. E também pode pegar a linha 1 e a linha E. Mas é um pouco mais pra fora daqui. Quase todos os metrô passam aqui. Aí, galerinha, agora a gente tá aqui no memorial, né? Do 9-11, do 11 de setembro. Isso aqui é onde ficava uma das torres, né? A fonte. Ali onde nós estava, dentro daquela... parece uma pomba. Tem gente que não é uma pomba. Eu acho que parece uma pomba. A pomba branca. É o que eu acho. Ali é o museu que eu não tive coragem de ir ainda, galera. Você acredita? Nossa, eu preciso perder esse negócio de vir aí nesse museu. Eu vou vim. Esse ano eu vou vim. Prometo. Esse ano eu vou lá no museu. Aqui o World Trade Center 1, né? Ó o bichão aí, ó. Que foi construído muito, muito, muito depois dos atentados. Muito, muito depois. E ali tem a outra fonte, né? As fontes norte e a fonte sul, que significa a torre norte e a torre sul. Aqui, se eu não me engano, é a norte. E tem a torre sul pra lá. Aqui elas são gêmeas, né? Simbolizando as torres gemas e as fontes gêmeas. E aqui é o nome, né? De cada um que, infelizmente, morreram nos atentados. Ah, tá escrito aqui, ó. Tá escrito aqui, ó. Tá escrito aqui, ó. Tá em barbie. Tá em barbie. E aqui tá outra fonte, galera. A fonte sul, né? São duas fontes idênticas. E aqui tá outra fonte, galera. Também com os nomes aqui, né? Aqui tem os nomes de todas as pessoas que morreram em todos os atentados. Inclusive das pessoas que morreram no atentado lá no Pentágono. E que morreram também no avião que eles derrubaram lá na Pensilvânia. Também tá aqui. Não somente das pessoas que estavam na torre ou oficial do bombeiro. Também do avião que caiu na Pensilvânia e no Pentágono. Todo mundo que morreu, no geral, tá homenageado aqui nas fontes. Tem uma curiosidade aqui, galera. Quem me acompanha aí há muito tempo, né? Já sabe disso. Mas, de repente, tem muita gente que chegou aí depois no canal. Eu já fiz muito vídeo aqui. E aqui é um local que, nossa, eu fico muito triste quando eu venho aqui. Sério, fazia tempo que eu não sentia essa sensação, tá ligado? E essa aqui é a única coisa que sobreviveu aqui no local do atentado foi essa árvore aqui, ó. A única árvore que sobreviveu no atentado foi essa aqui, ó. Inclusive ela é até cercada, tá vendo, ó. Aí virou um símbolo, né, ó. Tem umas flores ali e tal. Aí virou um símbolo. Olha lá, ó. A única coisa que sobreviveu aqui no atentado foi a árvore. Mas eu vou ter que criar uma coragem pra ir naquele memorial, mano. Sério mesmo. Mas esse ano eu vou. Aí, galerinha, agora a gente tá deixando aqui o World Trade Center. Já estamos no metrô, ó. Aê, metrô velho de guerra, hein. Já peguei muito esse metrô. Vixe, olha aí. Muitas noites, muitos dias, muitas alegrias. No metrozão de Nova York, hein. Como é que ele tá. Ó. Vamos descer aqui que não vai pegar a linha R, sentido up down. Deixar a excursão passar, excursão. Vamos. Aí, ó. Oi. 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 Oi, a gente vai pegar a linha R. R Up Down Up Down Eu sempre falo Up Down, eu sempre falo errado Mas é Up Down A gente vai subir A cidade Up Down Mano, eu tava falando com a minha esposa É muito engraçado, né Eles tão com a sacolinha da Apple ali Ali, mano, tem mais de Quase dois mil dólares, só de telefone Nas sacolinhas E andando assim, ó No metrô, tranquilamente Pra cima, pra baixo Mano Eles tão falando, mano, isso é surreal fazer isso Eles tão na gente, todo mundo é de São Paulo, né Imagina Você ir no metrôzão de São Paulo Acabar de sair da loja da Apple Carregando assim, ó, um Apple Watch Dois iPhone 14 Pro E a porra toda Como é que faz, Mi? Trabalha muito, ó, eu pude pagar E você? Porque eu vou sorrir Fala o tchau Brasil agora Tchau Ela tem vergonha Quando você aponta a câmera pra ela, ela fica com vergonha Não, ela fica com a câmera Olha o Chico da Vivo, da Cláudia e da Cláudia Chico da Tina, da Vivo, da Cláudia e da Oi Aí ó, Nova Iorque é a realidade Nova Iorque é a realidade Oi meu Deus Tem lugar pra me sentar Tem lugar pra me sentar aí? Não Sentei Estamos aqui, estamos aqui O lugar que todo Nova Iorque odeia Times Square Estamos aqui ó No fervo Jesus Imagina como estava ontem isso aqui Seru Deveria estar um inferno isso aqui ontem Engraçado que ontem teve a virada aqui né? E nem parece né? É Eu nunca vi uma cidade bater tanta obra igual essa Nova Iorque mano Mas Mas não acaba as obras desse lugar mano Nunca Você é louco Há Uma 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 Olha os papelzinhos aí de ontem, galera a bola do Happy New Year desce aqui, olha lá Happy New Year 2023, tá vendo? Aqui que a bola desce E aí explode fogos, aí todo mundo comemora, e a coisa toda Ainda tem uns papelzinhos no chão, tá vendo? Colorido, de ontem Tem vários ainda Limparam, mas não limparam tudo Tá fechado Meu amigo William falou que vai mostrar pra mim Nova York Então tá né, deixa ele mostrar Nova York pra mim Faz igual os youtubers brasileiros, só mostra a cara assim, não mostra o ambiente Só fica mostrando a cara Mano, tem que mostrar o ambiente Ambiente, ó Ambiente Vamos lá Vamos lá Aí ó, quase morre O cara segura no trânsito e o povo passando Nova York Galera aí Eu tô com uma fome Fome malandro, você não tá ligado É quente Cadê? Cadê, cadê, cadê? Cadê, cadê, cadê? Armani Versace aí, ó Tá tendo aí, ó Aí vem aquela madame, sabe a madame? Compra, fala que comprou em Nova York Onde ela comprou aqui, ó Ela comprou aqui, bebê, ó Gucci, Universidade Aí o que que ela comprou? E falou que comprou original na 5ª Avenida Ah, é, aqui é 5ª Avenida, né? Aqui é 5ª Avenida, comprou na 5ª Avenida Comprou na 5ª Avenida Você já viu aquela igreja ali, né? Bonita, aquela ali, ó É linda aquela igreja Ah, sim Aqui é um cemitério do lado Sim Um ladeirão, assim Vai, galera, ali tem o paredão É que começa o show daqui a pouco Esse ano eu nem vim ver no Natal Todo ano novo já Só que tá lotado do mesmo jeito Jesus É muita gente, malandro Olha lá, galera, a árvore lá no fundo Vai descer lá, mano? Vai descer, não é desce É, desce Vou te dar dito A melhor lugar que você tirar a foto foto é ali ó, ali no meio, ali você pega a árvore de fundo e você fica no meio dos anjos, ali ó, dali ó, pode ir que é sucesso Ah, onde tá? Onde eu falei tá lotado, olha lá Tem que entrar na fila, ali é o melhor lugar pra tirar uma foto, ó, só que tá, tem que esperar o povo sair, é lá, lá atrás, lá, onde tá a outra lá É, você tem que esperar o povo sair, você entra ali, se enfia ali e já era Ah lá, vai começar o show ali também, ó, é Michelle, vai começar o show ali também Tá ali, mas parou pra ver o show, ó Galerinha, pensa na murvuca, ó Mas a árvore é bonita, né, ó É linda E aí, partiu o BC? Partiu BC é pra lá, né, mas tem o metrô pra cá, mano Então, é isso aí, galerinha, vou finalizando esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado desse nosso bolê aqui em Marantã, no dia 1º do dia do ano 2023 Estou aqui desejando um Feliz Natal pra vocês, ô, Feliz Natal não, Feliz Ano Novo pra vocês Espero que 2023 seja muito bom pra vocês Feliz pra gente, pra todo mundo que tá aí no Brasa Então, é isso Se gostou, já sabe, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos E eu volto depois no outro ponto da cidade, valeu? Fui